Ela tinha 16 anos, ele 19. O jovem casal de namorados havia se conhecido na escola e estava fazendo sua primeira viagem juntos. Liana Fridenbá e Felipe Café foram acampar numa região afastada do centro de São Paulo, num sítio em Imbuguaçu, região metropolitana paulista. Ao caminharem em direção do sítio em que iriam ficar, os dois não percebem, mas cruzam com aquele que já aos 16 anos seria a tradução máxima do mal, Champinha. O casal não viu Champinha, mas Champinha jamais esqueceria dos dois, em especial de Liana. Ao chegarem ao local que prometia dias românticos, Liana e Felipe montam uma barraca de acampamento e imediatamente são atacados por Champinha e seu comparsa Pernambuco. O casal é levado para um casebre onde vão conhecer mais três de seus algozes. Liana e Felipe estariam, em princípio, sequestrados. Liana tinha mentido para os pais, dizendo que estaria indo em uma excursão com um grupo religioso. Essa mentira seria literalmente fatal, tanto para ela como para seu namorado. Tomado de uma fúria cruel, Champinha determina o fim da vida de Felipe logo em seguida. Liana seria somente dele e dos outros quatro homens, que transformariam aquele cativeiro numa filial real do próprio inferno. E Champinha já tinha decidido ser o dono de tudo e de todos. O diabo, nesta trama, seria ele mesmo. Liana ficou a serviço de seus predadores entre 1º e 5 de novembro de 2003, vindo a perder a vida somente no dia 5, quando seu pai e a polícia já estavam atrás do casal. Em 2023, essa triste história completa 20 anos de adeus. Um adeus que parece sempre recente. Confira os detalhes deste crime, como tudo aconteceu, o que o pai de Liana contou para mim. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Olá, antes de eu começar aqui a contar mais um caso comentado, um caso do qual eu não participei do caso, mas eu tive acesso a todo o inquérito, processo, entrevistei delegado, pai de vítima, perito, legista. Eu queria pedir para você, por favor, curta, compartilhe, comenta, se inscreve, eu olho para sempre que eu tenho que lembrar. Curta, compartilhe, comenta, se inscreve, liga sininho, que é super importante o sininho. Se puder, seja membro, se não puder, continua aqui no canal, o que é importante é você estar aqui. E vamos a um triste, triste, triste caso, que é o caso de Liana Friedenbach e Felipe Café. Caso Liana Friedenbach e Felipe Café. Aconteceu em 2003 e tomou uma preocupação muito grande no Brasil, naquela época, e até hoje ele é conhecido, por conta de até onde pode ir a maldade de uma pessoa, ou pior, a maldade de cinco pessoas. Muito se fala só de champinha, mas ele não estava sozinho. Nós vamos falar sobre toda essa parte. Antes de falar do crime em si, eu queria apresentar para vocês um pouco quem era Liana e quem era Felipe. A Liana Friedenbach era uma menina jovem, 16 anos, moradora de um bairro central aqui de São Paulo, um bairro onde eu moro, aqui em Higienópolis, e ela foi tratada como milionária, isso e aquilo. Não, o bairro é um bairro legal, um bairro pé da paulista, tudo, mas tem aí, mas ninguém era milionário. Eram pessoas que trabalhavam muito, a família da Liana, pai, o Ari Friedenbach, trabalhava muito, a mãe também, e para ter uma vida mais confortável, mas para isso se trabalhava. Porque muitas vezes se coloca, né, também a riquinha, não, mesmo se fosse, não tem que passar por isso, mas ali é uma família muito batalhadora, muito trabalhadora. Eu tive o privilégio de entrevistar o Ari Friedenbach há muitos anos, foi, acho que em 2012, 2013, que eu entrevistei o Ari, e foi a minha primeira entrevista de pai de vítima, de pessoas ligadas à vítima, e principalmente o Ari, eu queria conversar com ele, porque ele tinha participado ativamente da investigação. Eu não consegui, à época, conversar com ninguém da família do Felipe, fica aqui o meu convite, se alguém quiser me dar uma entrevista, a mãe do Felipe, o irmão do Felipe, ou qualquer outra pessoa ligada a ele, que quisesse me ajudar a trazer essa biografia, é sempre importante que a gente possa permitir que a voz da vítima seja falada. E a voz da vítima vem através dos seus parentes, principalmente dos seus pais, ou dos seus irmãos, das pessoas bem próximas, né, os familiares, as pessoas que conviveram nesse curto espaço de tempo do Felipe, ele tinha 19 anos quando ele morreu, e que fica aqui de novo reiterar o meu convite de poder conversar com qualquer pessoa que queira me trazer mais elementos, porque os elementos que eu tenho do Felipe são os que saíram em imprensa e um pouco o que o Ari me contou durante a entrevista, mas o próprio Ari não conhecia tanto o Felipe, o Felipe e a Liana estavam namorando há pouco tempo, o Ari tinha tido contato com o Felipe duas ou três vezes, inclusive na sua casa, mas eles eram muito jovens e muito recente tudo, então não tinha muito o que contar. O Felipe era um garoto diferente, a Liana era uma menina de uma família com mais recursos, o Felipe era um garoto de uma família com menos recursos. Os dois se conhecem numa escola importante aqui da Avenida Paulista, onde a Liana, inclusive como o Ari mesmo me explicou durante a entrevista, a Liana, ela pediu para ir estudar à noite o colegial, e o pai dela deixou, permitiu. Nessa aula noturna, ela conhece o Felipe, e ali eles começam a se dar uma paquerada, eles começam um pequeno namoro. O Ari, inclusive, conhece o Felipe pela primeira vez num dia que ele foi buscar a Liana na escola, e o Felipe estava com ela, e o Ari até pergunta, seu namoradinho? Ela falou, não, a gente está conversando e tal. Inclusive, já antecipando, muitos falam à época que o Felipe e a Liana teriam ido fazer um fim de semana romântico e não contaram para os pais dela, porque o Ari não aceitava. Isso não é verdade. O Ari mesmo me fala, foi muito enfático nisso, porque ele falou, eu não tinha nada contra o Felipe, eu apenas não o conhecia. Eu queria mais é que a minha filha namorasse. Não sei se ia dar em casamento, o menino tinha 16 anos, eu não estava preocupado com isso, e eu não estava preocupado em permitir ou não permitir. A Liana e o Ari tinham uma relação muito legal, com a mãe também, mas como eu não entrevistei a mãe, eu sei mais via o Ari. Mas o Ari é perceptível, que o Ari, a Liana não tinha uma relação de pai muito opressor, isso, aquilo. Mas o porquê que ela vai para esse final de semana romântico, a gente vai conversar daqui a pouco. Mas só para deixar bem claro, o Ari não foi estopim de eles fugiram, ah, um casal romântico foge, porque o pai rico não deixa a filha namorar o namorado pobre. Isso não aconteceu, isso é a teoria da conspiração, e vamos encerrar essa história. É importante que eu traga aqui para vocês, inclusive, esses encerramentos de teorias da conspiração. Como eu já falei do Nardone, eu vou falar de vários casos que sempre alguém acha que sabe mais, e não é real. O Ari não tinha problema com o Felipe. Mas a Liana, ela vai, estuda, conhece, e ela resolve com o Felipe, os dois, passarem um fim de semana num sítio onde o Felipe, que o Felipe conhecia, que fica em Buguaçu, que fica na Grande São Paulo, uma região bem distante da região central, daqui. Inclusive, o próprio Ari, estranha para a Liana, ele me fala, eu acho que a Liana não tinha muita noção de para onde ela estava indo, porque, como o pai da Liana conta, a Liana era meio patricinha, meio cheia de frescurinha. Bom, o lugar não tinha banheiro, era mato até aqui. Eu sou zero de acampamento, não me convide, eu não vou. Mas também, em nome de um namoro mais interessante, talvez ela tenha se permitido testar. Mas, de fato, ela nem chegou a conhecer o que seria esse fim de semana nesse sítio onde eles acampariam. Chama Sítio do Alê, é uma região, era um sítio que estava vazio, é um sítio onde as pessoas iam acampar, e, inclusive, por conta do Champinha, esse sítio já não estava mais sendo, o cara estava vendendo o sítio, inclusive, por conta do Champinha e da sua trupe, que ali estava. O Felipe, ele, a única informação que eu tenho, é que é um garoto que estudava, tinha 19 anos, vinha de uma família mais humilde, estava de namoro com, o início de namoro com a Liana, e ele também ia com a Liana para esse lugar, para os dois terem um fim de semana romântico. Era a véspera de feriado, ali de finados, e tudo mais, eles pegariam esse ponto. A Liana mente para o pai. E isso é algo que o Ari também foi muito, para ele foi revelador, foi novidade a filha ter mentido para ele, porque ela não mentia, mas também serviu de alerta para as outras, principalmente amigas da Liana, e outras meninas, para não mentirem, porque, como diz, eu vou falar as aspas do Ari, ele fala, a Liana mentiu, olha a merda que deu. O Ari fala isso. Por que a mentira da Liana foi tão fundamental para tudo acontecer? A Liana fala para o pai que está indo para uma viagem de turma de uma congregação religiosa da qual eles fazem parte. E ele estava com isso muito mais tranquilo, porque era comum isso acontecer. Inclusive, amigas da Liana sabiam que ela estava indo para esse fim de semana romântico, e sabendo que estava mentindo para o pai dela. Então, elas estavam naquele jogo. O Ari fala com a Liana no sábado. A Liana e o Felipe saem, passam a noite embaixo do MASP, esperando o primeiro ônibus lá para o Imbuguaçu chegar, passam já aquela madrugada, meio festiva, e o Ari achando que a filha já tinha ido viajar. O Ari liga para a Liana, é a última vez que ele conversa com ela, e ele estranha, inclusive, porque está tudo muito em silêncio dentro do ônibus, e estou em um ônibus cheio de adolescente. Vamos combinar que silêncio é a coisa que menos tem. E isso chama a atenção dele. Ele fala, Liana, mas por que está tudo em silêncio? O que está acontecendo aí? Ela fala, não, pai, está todo mundo dormindo. Ele falou, tá bom, beleza. Eu falei o seguinte, assim que você chegar, você me liga. A Liana nunca chegou, praticamente. A Liana e o Felipe chegam ali em Imbuguaçu e parece que na passada, eles indo em direção ao sítio, que é esse sítio do Alê, eles cruzam com dois personagens, com o Champinha e com um cara que o apelido é Pernambuco. Os dois teriam ali olhado e falaram, hum, menina diferente, o que está acontecendo? Liana e o Felipe vão para o sítio, montam a sua barraca, colocam ali a sua mochila, só que eles não chegam nem a nada. Eles chegam, montam e nisso o Champinha, segundo a versão da polícia, o Champinha já chega, corta a barraca, eles estariam lá dentro, o Felipe e a Liana, cortam a barraca, o que mostra uma intenção real de pegar, né? Porque ele não abriu o zíper. Aqui até para explicar rapidamente, então uma vez eu fui ver um julgamento de um menino que tinha roubado a bolsa de uma mulher no carro e a juíza me explicou da intenção do ato. Se você tiver com o vidro aberto, o cara roubar a sua bolsa, a pena é uma. Se a pessoa pegar e bater no vidro, a pena é maior. Se ele quebrar o teu vidro para roubar a tua bolsa, a pena é maior ainda. Por quê? Mostra a intenção de fazer o ato criminoso. Aberto pode ser oportunidade, bater, já quero, agora quebrar e levar. No caso do Champinha, a mesma coisa, ele rasga a barraca e tira, lija, e os dois são surpreendidos, Liana e Felipe. Inclusive, o Ari conta que quando chegou no local e viu a barraca, lá estava o chinelo da Liana, tinha a mochila dela, ele até ficou com a mochila, os documentos e tudo mais dela. Então, assim, nada, estava tudo começando a acontecer. E ali, nesse momento da barraca cortada, começa o crime. Estabelecido o desejo, principalmente do Champinha, que era, a Liana parece que até falava, meu pai pode pagar um resgate, mas ali não era um sequestro. Ali era a... era o pior dos desejos, o Champinha queria ter a Liana. Ele queria ter a Liana a qualquer custo, porque ele viu nela a sua boneca de... prazer. E ele encabeça, junto com mais quatro compassas, dias e dias de... de um nível de terror que ele foge a qualquer... Porque, assim, uma pessoa fazer isso já é absurdo. Cinco. Mas ninguém pensa. Ninguém tem mãe, ninguém tem uma amiga, ninguém tem uma irmã, ninguém tem uma prima, ninguém tem nada. Não precisa dizer também ter relação com uma mulher pra respeitar. Ninguém tem humanidade? Não, né? O Champinha e o Pernambuco levam o Felipe e a Liana pra uma casa, pra um barraco nojento. E ali, a Liana fica a serviço desses... cinco monstros, né, gente? Porque, numa boa, isso não pode se chamar de homem, ser humano, nada. Aí, o Felipe, isso acontece já 1º de novembro, esse sequestro. O Felipe é morto com um tiro aqui no... na nuca no dia 2. Então, o Felipe, ele fica e parece que... ou a Liana viu, ou a Liana ouviu, porque foi bem próximo. O que já deixou ela ainda mais amedrontada. Ela percebeu que ali as coisas não iam acontecer. Como diz o legista do caso, que é o Dr. Laércio, que é o mesmo legista da Isabela Nardone, na minha entrevista, na entrevista que eu fiz com ele, o Dr. Laércio fala que foi um tiro de execução, que é dado como execução, queimar roupa é execução. Ou seja, ele não teria chance de nada, a ideia era matar. E eram com chumbinhos, era uma arma com chumbinho, então aquilo abre, né? Então, era devastador. Lá o Felipe é jogado num lugar qualquer e o Ari ligando para a Liana e a Liana não atendendo. A Liana não atendendo. Vamos fazer em paralelo aqui. A Liana não atendendo. Aquilo já liga, o Ari já fica preocupado, começa a ligar para as amigas, me atende porque está viajando. E aí o Ari vai buscar a filha. Por quê? Eu combinado, vou te buscar tal dia que a viagem, sei lá, seria na sábado, voltaria domingo, voltaria segundo. Quando o Ari chega para buscar a filha, no local onde sempre chegam os ônibus dessa área religiosa deles, dessas viagens religiosas, dessas turmas, ele chega para buscar e cadê a menina? Não tem ônibus, não tem nada, não tem excursão. E ele liga, o Ari fala, cadê? Fala, cadê minha filha? Cadê o que está acontecendo? Ele liga para as amigas da Liana e fala, escuta, cadê a Liana? Ela não apareceu. Ah, não, escuta, cadê a Liana? Ela não apareceu. Que excursão é essa? Me fala o que está acontecendo com a minha filha. E aí as amigas entregam. Inclusive, bom, isso eu vou falar depois. Há uma das amigas entrega que a Liana teria ido para um fim de semana romântico com o Felipe. Mas onde esse fim de semana? Onde? Que sítio? Que lugar? E começa a saga da busca. Acho que o Ari liga até para a família do Felipe e tal. E ele descobre que ela teria ido para o Imbuguaçu. Ele pega um amigo e desce o carro e vai para lá. Em paralelo a isso, o Felipe já estava morto e a Liana fica durante esses dias dentro dessa porta do inferno. Sendo eu estou tentando buscar palavras que não sejam, não é uma questão de... É uma questão de respeito à família da Liana. É claro que eles sabem tudo o que aconteceu. Inclusive, quando eu fiz um documentário sobre o caso, eu quis mostrar para o Ari para mostrar que o caso era muito... Eu entrevistei ele e tal, editei e eu fiz uma edição sem imagens. E eu falei para ele, eu falei, olha, eu quero que você veja para você... Não era aprovação nenhuma que eu não preciso aprovação de ninguém, mas era uma questão de respeito, era a minha primeira família de vítima que estava participando comigo e eu me achei na obrigação, eu mostrei para o Ari e falei, Ari, só você vai ver essa versão e eu vou te pedir uma coisa, não assista mais, porque eu vou ter que usar imagens que eu não quero que você veja. Não sei se você já viu ou não viu, mas eu não gostaria de te mostrar. Então, aqui, da mesma maneira, eu tento sempre pensar que uma amiga da Liana pode ver, que um parente da Liana pode ver e eu não quero ser desrespeitoso só para ter like. De verdade, eu não quero. Então, eu estou buscando contar para vocês que a Liana conheceu, se existe demônio, a Liana esteve frente a frente com eles, porque muito se fala de Champinha, mas não foi só ele. O Champinha é a mente do mal, a Champinha é o... é a desnecessidade da existência. e os outros quatro adultos velhos, são pessoas velhas, sabe? Eu sou velho, posso falar. Uma pessoa velha faz uma coisa dessas. Essas pessoas não têm... Ninguém para, ninguém tem limite. Uma das coisas mais impressionantes também é que duas mulheres ainda faziam almoço e jantar para eles dentro desse lugar. dentro dessa possilga onde eles viviam. Nem possilga, porque até porco tem mais dignidade que essas pessoas. Eles ficam usando, abusando e o pai da Liana já está lá no Embu, buscando a filha, já funcionou polícia, já vai e tal, já acha uma barraca, uma cadeca, barraca. E o policial pega o Ari para procurar pela região e o policial primeiro a falar isso é coisa do Champinha. o Champinha já era figura conhecida ali. Ou seja, já não devia estar solto, já devia estar preso, mas estava solto. É a primeira vez que o Ari ouve o nome do Champinha. Ele fala isso é coisa do Champinha e o Ari sai para buscar e não acha nada. E o Ari cria uma comoção nacional, foi muito, muito, muito noticiado esse crime. E aí começaram a falar que era rico e tal, porque uma das coisas que acontece é que o Ari, um empresário que ele não sabe quem é, oferece um helicóptero para ele jogar, porque ele começou a botar panfleto da Liana e o próprio Ari fica muito angustiado quando ele me conta isso, porque ele acha que o fato de ele ter jogado esses panfletos pelo ar podem ter determinado o final da Liana. Eu particularmente acho que não, eu acho que o final era determinado já, mas ele tem essa sensação. E ele joga esses panfletos pelo ar, por esse helicóptero procurando a filha. Não, se você me oferecesse um jato, eu aceitava. Quem não vai aceitar um helicóptero? Só que ficou muito marcado, inclusive, ah, é rico, ele é pai rico, a pessoa está fazendo isso porque ele é rico. Não, era um pai em busca da filha. E a Liana está lá na casa. Para se ter uma ideia de como vão as coisas, o Champinha chega, a polícia vai buscar o Champinha para saber do Champinha. o Champinha está passeando com a Liana por Imbuguaçu. Passeando. A Liana já estava mentalmente, tão morta mentalmente, que ele botou um moletom nela, que é inclusive o moletom com o qual ela é encontrada sem vida, e coloca o capuz nela. E ele fica passeando porque ela era o troféu dele. Ele fica pescando com ela, ele põe ela para pescar. numa lagoa qualquer que tem lá, num lago, num lago que tem lá, ou num rio, sei lá. E ele fica pescando. O irmão do Champinha vai até ele e fala, o irmão do Champinha também já tinha bastante medo. Tanto quando o Champinha foge lá na frente, quem entrega, todo mundo embugua, todo mundo tinha medo desse garoto. Inclusive a família dele. Ninguém quer isso daí, porque quem quer isso daí? Ninguém pariu o demônio nessa hora. Aí o garoto, o irmão dele vai até, encontra o Champinha com a Liana. A Liana não, a Liana, imagina o seguinte, cara, você está, sei lá, já três, quatro dias sendo destruída em todos os sentidos que você pode imaginar por homens. Chega um homem, você vai, qualquer ser humano não ia, ainda mais sabendo o nome desse imbecil. Imagina, ela fica impávida, parece que o olhar dela já estava morto. O Champinha vai até a delegacia. e a Liana estava viva ainda. É feito busca pela região. A polícia bate na porta de onde estava a Liana. Mas a polícia não podia entrar, né? Ele bate na porta, ainda mais com o jornalista atrás, tudo mais, se o cara invadir, vão falar, ah, invadiu a casa do casebre lá. E eles perguntam, você viu? Não, não vi. é tão impressionante você imaginar que batem na porta, ela está lá. Que o irmão do Champinha chega, vê ela. O Champinha vai à delegacia e sai andando, porque imagina que ele está com preocupação. A gente não está se achando o máximo. E ele sai da delegacia com ela viva. Quando ele volta para para a casa, para a casa, aquilo não é uma casa, aquilo lá é um esgoto, ele, ele, e não é esgoto porque é uma casebre, não, é esgoto porque uma pessoas que fazem isso nesse lugar, esse lugar é um esgoto. Na questão de ser pobre, rico, mulher, não é isso. Se fosse o palácio, o castelo de Windsor, ah, vai, onde está agora a Rainha Elizabeth lá enterradinha, bonitinha. Se ali fizerem uma cena como essa, aquilo é um esgoto. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão do que você transformou aquele local. E ele, ali, ele toma a decisão de que acabou. Ele vai encerrar com a Liana. Ele, porque a Liana virou a namorada, ele falava para, essa é a minha namorada, ó, essa é a minha namorada. Então, ele, eu acho até que, muitos falaram porque ele viu que ele ia ser preso. Era muito melhor ele ter entregado a Liana, ainda viva, ele apagar um crime a menos, não é? eu tenho certeza que ele mata a Liana não é pelo medo de ser encontrado que ele já estava sendo, ele ia ser em mais um dia. É porque ele não ia permitir que mais ninguém namorasse ela. E aí eu pergunto, uma mulher conseguiria namorar alguém depois de tudo que ela passou? Como é que sai um ser humano desse? A vida não tem realidade paralela e a gente não precisa entrar nesse tipo de devaneio. Mas eu tenho certeza que ele faz isso para ter a Liana eternamente para ele. Eu também não, eu vou tentar contar isso porque a mim foi muito impactante quando eu soube estar inclusive em outros lugares já, porque depois que eu já revelei isso lá, outros lugares já replicaram. Quando o Champinha golpeia a Liana e tal, ele ainda tira um pedaço dela e engole. E aí o delegado até pergunta para ele, por que você fez isso? Ele falou assim, porque eu quis. Ele fez manéaco do parque, né? Eu acho que tem essa coisa, né, de você engolir algo daquilo que foi seu e só seu e só você sabe qual foi o último olhar que a pessoa teve. Deve ser um prazer, demoníaco, que Deus me livre pensar em ter essa pessoa olhando para mim. Ou para qualquer pessoa que eu gosto, ou para qualquer pessoa que está me assistindo. Não desejo para ninguém, nem para quem eu não gosto, eu não desejo. com o fim da Liana, a polícia pega o Champinha e começa a pegar os outros também, porque aí começam a correr. O Pernambuco foi para onde? Gente, vamos lá, o apelido do homem é Pernambuco. Para onde vocês acham que ele foi? Pernambuco. Ele faz para Pernambuco, os outros já são catados, já estão pegos, e aí o Champinha entrega, o Champinha entrega o corpo do Felipe e depois entrega o corpo da Liana sem grandes problemas. Ele foi colocado, o Champinha, muito à frente de tudo, era menor de idade, até eu acho que por esses velhos demônios, porque imaginaram, ah, ele é menor de idade e fica há pouco tempo. Ainda bem que ninguém caiu nessa história, nessa esparrela. O Champinha, ele é o, como o Dr. Guido Palomba já me falou várias vezes, o Champinha, ele é um clássico psicopata da vida. E talvez seja um dos únicos, junto com o Vampiro de Niterói que está preso até hoje lá no Rio de Janeiro no manicômio judiciário, talvez seja o único psicopata que está tendo o que deveria ter, quase uma prisão perpétua. Não temos prisão perpétua no Brasil, não temos, eu acho um absurdo, mas não temos. Mas o manicômio judiciário é uma prisão perpétua. A pessoa não sai de lá. Tirando alguns casos que eu vou contar do manicômio da Cantareira, depois do Cadu, do Glauco, mas em princípio é difícil você conseguir sair, a não ser que você pegue um médico muito... Ai, vamos reumanizar. Reumanizar o quê, meu amor? Vai reumanizar na tua casa, reumanizar lá, não reumaniza na rua, né? Não pega um homem que fez uma coisa dessa e devolve pra rua. Porque vai que pega a tua filha, vai que... Não tem que pegar ninguém. Esse caso da Liana me deixa um pouco... quase alborguete, né? Estou quase pegando um porrete aqui ficar fazendo assim. É que é um... Todos os casos são desumanos. É que esse é um caso que realmente sempre me pega. O Champinha, ele é levado pra Fundação Casa, aqui em São Paulo, que é a antiga Febem, e lá ele fica por um bom tempo. E ele foi diagnosticado com um psicopata real. E ele não saiu mais. O Champinha, ele foi preso aos 16 anos, e segundo o ECA, o Champinha deveria ter sido solto aos 21. E o que eu acho bonito é que o cara... A pessoa saiu aos 21 anos de idade, depois de ter feito todas essas atrocidades, e outros que eu já entrevistei, inclusive, em outras fundações, em outras Febens da vida pelo país, de gente que matou 10 pessoas e vai sair aos 21 com ficha limpa. O Champinha deveria ter sido solto aos 21 anos. Não foi. Não foi por arremedos jurídicos, como diz o Dr. Guido, muito bem, consegue caracterizar o porquê de ele não ter saído. Ele não sai. O Champinha foi, inclusive, designado por uma casa muito gostosa com horta, com assistente social só pra ele. Ah, mas você não acha... Não, não acho nada, cara. Eu acho só que a Liana podia... Eu acho que a Liana e o Filipe que deviam estar vivos. Sabe? Eu acho que... Eu sempre vou preferir pensar na vítima. Eu sou assim. Ah, mas você quer o quê? Não, eu quero que todo mundo tenha o que tem que ter. Agora, o garoto que hoje já deve... Isso foi em 2003. A gente vai fazer 20 anos. Ele vai fazer 36 anos, ano que vem. O garotão lá, ele tá numa casa na Secretaria de... Uma casa da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, ali perto de Guarulhos, onde ele tem um assistente social só pra ele. Tem horta, ele planta, ele joga futebol, ó, coisa boa. Ele joga videogame. Ele tá... Eu vou te falar, o Champinha, quando eu ouvi a foto dele pela primeira vez, ele falou assim, é um bicho. Ele tá até bonito. Tento possível, né? Ele falou assim, tá cabelo cortado, sabe? Tá com estilo. E em 2021, tinha uns juízes aí querendo soltar. Eu desejo tudo de bom, né? Pra todo mundo. Só espero que as pessoas tenham um pouco mais... Ah, mas ele não é assim para todos. Mas o Champinha... Não, tá lá. Deixa lá. Se um ficar... Não dá pra fazer isso pra todo mundo, porque não pode, tem que mudar a lei, então muda a lei, pelo amor de Deus. Mas esse cara já tá lá. E qual é o risco de ser solto? Os outros algozes da Liana, pra não dizer outro nome, eles foram condenados. O Antônio Caetano da Silva foi condenado a 124 anos de prisão. O Agnaldo Pires a 47 anos de prisão. O Antônio Matias de Barros a 6 anos de prisão. Só 6? Não é possível. Tá certo. E o Paulo César da Silva Marques, que é o tal do Pernambuco, foi condenado a 110 anos e 18 dias de cadeia. Eles ainda estão presos, não tá sendo permitido pra eles aquelas saidinhas, que algum dia alguém podia tentar me convencer que isso é normal ou que é tudo bem, né? Eu não consigo entender. Eles não estão tendo esses privilégios, privilégios que as vítimas não terão, né? A Liana não pode sair andando por aí no Dia das Mães e tudo mais. Mas outros bandidos podem. O Champinha continua preso. Todos eles estão, os outros quatro elementos aqui, o Antônio, o Agnaldo, Antônio e Paulo. E o Champinha aqui é o Roberto Aparecido Alves Cardoso. Nome esse Roberto que eu peço para que ele pare de uso em nome dos Robertos. Ele que se chame qualquer outro nome, mas não Roberto, que a gente cancelou o nome dele, a gente não aceita. Nós, Robertos, tiramos o nome dele. E ele está preso ainda dentro dessa casa bonita. Às vezes o crime compensa, né? Algo que eu quero que falar, que o Ari Friedenbach na entrevista me colocou, e que eu acho muito, muito, muito importante sempre poder salientar esse tipo de coisa, é que um crime como esse não mata apenas as pessoas que morreram. O Ari, ele me conta detalhes muito tristes, assim, o casamento dele acabou com a mãe da Liana, uma amiga da Liana tentou se matar por conta de ela saber de tudo, o irmão da Liana entrou em depressão profunda, os avós dela, eu acho que o pai do Ari morreu em seguida, esse tipo, um crime, ele não resulta em apenas uma vítima. Um crime como esse, e eu estou falando do lado da Liana que é o que eu sei, eu imagino que não foi do lado do Felipe, porque uma mãe interrompiu um filho com 19 anos, por isso que eu gostaria muito de poder conversar com ela. Então, eu imagino o que é, 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 quando as pessoas muitas vezes ficam, não, mas eu falo, gente, são muitas mortes, e o Ari sintetizou isso de forma brilhante, porque você percebe nele um eterno luto, porque a filha que ele não sabe o que seria, ele não vai ver o neto dele se ele tivesse ou não tivesse, mas ele poderia sonhar em ter, ele não sabe o que seria a filha, como ela seria, o que teria acontecido, ele matou a história inteira, ele matou esses, 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 esses não-seres humanos, tiraram de muitas pessoas o, o, a felicidade, o prazer de você poder passar um domingo à noite comendo uma pizza, e aquele dia normal que a gente não sabe, mas é o dia mais feliz da sua vida. E isso é tirado para sempre, não tem o que. O Ari, inclusive, por conta da Liana, ele, de ter aparecido e tal, e do helicóptero, acharam que ele era rico, milionário, e aí você vai vendo que a maldade e a crueldade, ela realmente não tem limite, não tem, eu acho que a bondade não tem, mas ela é, é, mas ela é mais possível de você pensar até onde pode ir. A crueldade é difícil de você pensar com a cabeça do cruel, porque ela vai até onde você não imagina. Como o Ari tinha aparecido muito com a história do helicóptero e tudo mais, vocês acreditam que um dia ele chega na casa dele e está a mulher e o filho com bandidos com arma na cabeça dos dois? Porque você tem um helicóptero, me dá dinheiro aí. isso que eu dei é o silêncio do não saber nem como se expressar, porque ele tinha enterrado a filha há pouco tempo, outros bandidos assistindo a saga dele pensando, vou pegar esse cara aí que tem dinheiro. E ele ainda foi roubado, roubaram bastante coisa da casa dele. Bom, eu desejo para o Ari para a Márcia, se não me engano, que é o nome da mãe da Liana, para o irmão da Liana, para as amigas da Liana, que tenham essa eterna possibilidade de buscar as boas lembranças que ela deixou. Parece que ela era uma menina muito divertidamente interessante e que consiga conversar com ela da sua maneira e consiga manter esses bons momentos em paz. Assim como eu desejo também para a família do Felipe Café que ele consiga, que essa família toda também tenha conseguido se resgatar, se reunir e viver. Deve ser muito difícil. A morte é muito complicada. Eu convido você a assistir, inclusive, ao especial que eu fiz com a doutora Gina Arkeman sobre o luto, mas sobre o luto no crime também, que é um luto muito diferente. É uma coisa que você enterrar uma pessoa que está doente, até que foi um acidente. Outra coisa é aquela pessoa que foi morta da maneira que a gente aqui conversa. Então, o luto é muito mais eterno e muito mais em primeira pele. Você não consegue se desligar tanto por conta de você ainda ter que buscar a justiça, ter que depois ver o assassino da sua filha na rua, ter que ver o assassino lançando o livro, ter que ver o assassino virando estrela de Instagram, ver gente que mata filho e depois fica no Instagram posando de a voz das mulheres. Eu queria só entender onde nós estamos tão errados que a gente permite que essas pessoas reverberem. Então, se você segue também algum assassino, alguma coisa, para. Vamos parar porque não tem graça. Ah, mas eu gosto da mente criminosa. vai saber do psiquiatra como que é essa mente. Seguir o assassino da pano, dar aplauso para essas pessoas criminosas, principalmente crimes tão cruéis, dá uma pensadinha se eu não quiser também de uma terapia, né? Vamos, né? Vamos tentar, vamos tentar melhorar todo mundo porque a gente se melhorando a gente consegue criar uma cultura melhor de seres humanos melhores. Bom, é isso. Esse é um caso muito triste para mim, é difícil ficar fazendo piadinha, não dá. A Odete nem apareceu, a Odete está ali me olhando. Não consigo. Esse daqui é mais doído também. Todos são, mas é que esse daqui é muito difícil você falar de uma menina que passou por tanta violência e ter algum ponto de... Ah, 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 não rolou. Mas espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva, liga o lembrete, curta, comente, compartilhe, mas só para gente legal, a gente não quer gente chata aqui no canal. E muito obrigado, se puder ser membro, seja, se não puder, continue assistindo que isso já para nós é bastante feliz. É bom a gente saber que as pessoas assistem o que a gente faz. Obrigado e até a próxima. Só que ele passou um pouco menos porque ele foi... Odete... Para. Vamos voltar. Este é um caso que aconteceu em 2003 e ele tomou uma proporção gigantesca no Brasil, principalmente na época, por conta de até onde poderia ir a maldade de principalmente um rapaz... Vamos voltar. Eles foram presos. Eu só entendi as mudanças de penas. Só esperar a igreja aqui do lado parar de tocar o sino. Ainda está terminando as badaladas, mas acho que dá para falar.